Uma entrevista coletiva foi realizada no final da tarde desta quarta-feira na Vigilância em Saúde. A secretária, Lilian Brandalisi, anunciou a publicação de uma portaria que torna, mais uma vez, obrigatório o uso de máscara de proteção facial em estabelecimentos de saúde. Há ainda uma recomendação para o uso de máscaras no transporte coletivo. Essa portaria traz a obrigatoriedade, principalmente nos ambientes de saúde, não só os nossos, da rede municipal, mas os hospitais, os consultórios, as clínicas, as farmácias, porque além da proteção das pessoas que procuram esses espaços, nós precisamos pensar nos profissionais que trabalham nesses espaços. Mas a portaria traz também, não obrigatório, mas recomenda que se use no transporte coletivo, que se use nas escolas, né? Então, as pessoas que têm a necessidade, que sintam a necessidade do cuidado, que têm essa consciência, que usem a máscara. Sobre a realização de testes para a confirmação da doença, a orientação neste momento é que apenas pessoas com sintomas procurem pelo atendimento médico. Que procurem as nossas unidades somente aquelas pessoas que têm os sintomas, né? Que têm os sinais e sintomas, que não procurem quem não tem. Porque a orientação da nossa equipe é justamente essa. Serão atendidos ou serão testados somente pessoas com sinais e sintomas. Neste momento, com a alta de casos de Covid-19 registrada aqui no município de Pato Branco, a Secretaria Municipal de Saúde tem uma preocupação com a sobrecarga de atendimentos na UPA. A unidade de pronto atendimento 24 horas. Por isso, está propondo uma descentralização do atendimento da Covid-19. Testes serão feitos também nas unidades de saúde dos bairros. E haverá uma unidade de coleta de exames na unidade de saúde central. Decentraliza as pessoas que estão mais próximas de casa, não precisa ir todo mundo na UPA. Nossa UPA, o espaço dela hoje já não comporta todas as pessoas que vão até lá. Hoje nós estamos aí 500, 600 pessoas. Então, para o conforto das pessoas, para o melhor atendimento, procure essa unidade básica. Então, vá na UPA. Você, de fato, não pode ir para a sua unidade, né? Ou aqui mesmo, na unidade central, enfim. De acordo com a chefe da Vigilância Epidemiológica de Pato Branco, na semana passada, 131 casos da doença foram confirmados em Pato Branco. Esta semana, até o momento, já são 235 casos. A taxa de positividade é de 30%. Ela falou sobre o período de isolamento para quem testa positivo e também para as pessoas que convivem com quem testou positivo para a doença. O paciente que ele testa positivo, então o paciente que tem sintomas, procura atendimento e tem o seu resultado de antígeno ou de PCR positivo, ele precisa ficar isolado sete dias a contar do primeiro dia do início dos sintomas. Se por acaso o paciente, ele não tem nenhum sintoma, tá? E ele foi lá e fez um teste, ou dentígeno ou PCR, e ele deu positivo, ele precisa ficar afastado sete dias a contar da data do exame. Esse é o período de afastamento para os casos confirmados. Os contatos desses casos confirmados que não apresentarem nenhum sintoma, eles não precisam fazer o teste, né? E eles não precisam fazer isolamento, porém, a utilização da máscara é obrigatória até o décimo dia do último contato. Se esse contato, desse caso confirmado, começar a desenvolver algum sintoma, aí sim ele precisa procurar atendimento e fazer a coleta do teste. Aí se der positivo, ele vai entrar para isolamento, né? E se der negativo, daí é critério médico, a questão de atestado e as orientações. Para quem realiza o autoteste, aquele comprado em farmácias, Tatiane repassa uma orientação importante. Nós seguimos a orientação da Anvisa, que ela nos fala que a pessoa foi, comprou o seu autoteste, ele fez em casa e ele deu positivo. A orientação é que ele procure o serviço de saúde para refazer esse teste. Porque para nós ele não vai entrar nesse momento com o caso confirmado, só o autoteste, porque ele nem notifica. Então, quando a pessoa vai na farmácia, ela compra o teste, faz em casa, deu positivo, então ela tem que procurar o serviço de saúde para refazer. Porque tem vários critérios que a gente precisa seguir, também a questão de como foi feito o teste, né? Se ele não pode ter sido um falso positivo também. No boletim epidemiológico desta quarta-feira, 197 exames foram liberados. Destes, 61 testaram positivo para a Covid-19. Neste momento, são 37 casos suspeitos da doença, 211 casos ativos. Uma pessoa com comorbidades está hospitalizada na UTI e uma criança na enfermaria pediátrica.